Posso dizer que eu conheci o meu pai já há uns 4 anos já, que ele cuida da minha família, do meu pai, da minha madraça, da minha mãe, vai cuidar agora também, então eu confio nele de olhos fechados, a família inteira confia. Meu maior medo, eu senti um grande desgaste, eu já ouvi cada coisa, já vi cada coisa nesse meio. Pode ver que já está desgastado na dente, inclusive, podem reparar que já está desgastado, o meu dente é pequenininho, é o que mais me incomoda. E mesmo desgastado, eu senti que não mudou nada, nem me incomodou, então, pela paz, eu acho que o maior medo de todo mundo é o desgaste, e como que eu digo assim, posso dizer que não tem jeito nenhum, porque é muito delicado, é muito delicado. Ai, vai mudar tudo, a gente vai mudar o tamanho, vai mudar a cor, vai ficar mais bonito, em todos os aspectos, eu estou com ansiedade mesmo, com ansiedade gostosa, porque é um sonho, né, foi realizado, então, obrigada Rogério! Gente, está perfeita, estou muito feliz com tudo, com a cor, com o tamanho, com o comprimento, o que eu mais gostei, sem dúvidas, foi os caninos aqui, e em cima também, ficou um pouco marcadinho, e eu acho que é a coisa mais linda, então, eu amei. A cor também, o comprimento, com certeza, eu achei que eu gostei, é isso, entendida. Parabéns! Parabéns!